Dá a sonhada e a prabeza que vocês vão ver ali na frente, mas rapaz do céu, espia só pra vocês verem, olha isso aí ó, nossa senhora, mas que pancada, aí sim, acabou com a moto no coice ali, mas acaba ali nervoso rapaz do céu, e olha, vou falar um negócio pra vocês, o cavalo ficou brabo desse jeito aí, e picoteou aquela moto ali, daquele modelo ali, porque aquele pião, ele segurou, opa, pião não né, gurizada, aquele ali é o motoqueiro né, o motoqueiro segurou ele ali na, na birgorna ali, sem querer, como vocês podem ter visto ali, quando ele saiu correndo ali, rapaz do nada brotou uma gaiada assim, bateu naquela moto, jogou a moto de lado ali, e o cavalão saiu no mundo ali no rodeio, e aí é o seguinte, eu fico imaginando ali, aquele cavalo ali, ele tá laçado né turma, ele tá laçado ali com aquela corda ali, e no mínimo, aquele cavalo acabou, pegou o dono desse cavalo ali, pegou e marrou esse cavalo na ponta ali do laço ali, marrou na gaiada ali, falou ó, vou deixar esse cavalo pastando aí, pra esse cavalo pegar e ir comendo aqui na redondeza dessa árvore aqui, e aí é o seguinte, eu imagino ali, que esse cavalo ali, que essa folga desse laço, mais ou menos uns 10 metros aí, ele deve ter dado uma corrida ali, que nós falamos, deu uma estacada né, ele deu aquela estacada ali, e quando veio que não, quebrou essa gaiada, e ele foi embora, e aí no corredor ali, vem os motoqueiros ali, e quando veio que não, ele pisou naquele laço, porque ele pisou naquele laço, o cavalo segurou, no que ele segurou o cavalo, o cavalo já estranhou aquela barueira toda, aquele peteco de barulho de moto, ele já voltou em cima do coiso, achando que era peteco mesmo, bicho atacando ele né, e daí nesse modelo aí turma, você tá doido rapaz, agora eu vou falar um negócio pra você, que piseira hein, eu acho totalmente errado, essa questão da turma aí, pegar cavalo, marrar numa corda grande, ou igual nessa situação aí ó, pegar e marrar com laço, você pega ali, coloca o laço ali no cavalo ali, e vai lá na ponta, 10 metros de corda, e marra numa árvore, marra ali na cerca ali, rapaz, o cavalo vai pastando ali ó, ele se embaraça todinho no meio desse laço, moça senhora, se esse cavalo se embaraçar, cair no chão, bater a cabeça no chão, é só uma, quem mexe com o cavalo sabe do que eu tô falando aqui agora, cavalo bateu a cabeça, pode ser uma pancadinha fraca, bateu uma pancadinha fraca na cabeça ali ó, quando ele cai no chão, perde o animal mesmo, e aí você vai, deixa o cavalo ali pastando, ele vai lá e volta, vai lá e volta, quando vê que não é, ele se embaraça, cai no chão, fica lá o cavalo marrado, piado no chão, pensa na judiação, é uma tropa que ajuda a gente todo santo dia, o peão tá em cima de um cavalo todo santo dia, então ele tem que tratar o animal bem, tem que cuidar bem do animal, não é turma? É isso aí que eu queria passar pra vocês hoje, só mostrar pra vocês o PT que deu ali com aquele motoqueiro, e mostrar a importância, nunca deixa um cavalo piado com a corda muito longa, sempre deixa o cavalo marrado bem curtinho ali ó, se você quer botar o cavalo pra pastar, solta o cavalo que é bem melhor, beleza turma? Até o próximo vídeo, deixa o joinha aí que é pra poder nos ajudar, falou turma! Tchau!